Este ano de 2022 a população não conseguiu aproveitar muitos feriados, já que grande maioria caiu às quartas-feiras ou aos fins de semana. Mas em 2023 o calendário promete trazer mais alegria para os brasileiros. Dos nove feriados nacionais, sete vão ser prolongados, devem cair às segundas, sextas ou quintas-feiras. Então a gente veio para cá, para o Mercado Central, um ponto muito procurado no feriado pelos belo-horizontinos e também por visitantes, para saber o que eles acham desse calendário de folgas. Eu estou animada, porque eu moro longe de casa, então é uma oportunidade de vir aqui, visitar os amigos, a família. Eu sou de Recife, facilita quem mora longe de casa, para ver a família, matar saudade. Você de casa já pega o papel e caneta e anota os feriados prolongados para planejar aquela folga. Sete de abril, Paixão de Cristo, sexta-feira. Vinte e um de abril, Tiradentes, também na sexta. Primeiro de maio, Dia Mundial do Trabalho, cai na segunda-feira. Sete de setembro, Independência do Brasil, quinta-feira. Doze de outubro, Nossa Senhora Aparecida, também na quinta. Dois de novembro, Finados, quinta-feira. E, por último, dia 25 de dezembro, Natal, que cai na segunda-feira. Vai ser bom, porque aí vai dar para visitar a família mais aqui, mais vezes. Além de tirar férias, a gente também tem esses feriados para dar uma respirada e seguir no ano até o fim. Tchau, tchau.